Fala pessoal, aqui na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, tendo possível o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, arrumei o material, meu filho, assessora junto e apoio de vocês. Obrigado a vocês que nos questionam positivamente. Na próxima ficha anterior, Modesto Deluxe Show 20 horas, Peixaria do Nelson, nesta outra ficha, sexta e sábado. Fiquem ligados nesses dias, porque tem esses eventos, por sinal. 16 e 17 de fevereiro, uma imagem compartilhada, para o Modesto Deluxe, no grupo do Artiz App, entre aspas, amigos do rádio, 16 de fevereiro, 2 de 4, sexta-feira, às 15h13, meu comentário é esse, virando a ficha, exclusivo. Põe a vinheta linda aí, que ligou o valor? Chique na bota, uou! tan 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 Obrigado.